Lá vai o Biel, partiu, bateu, caçapa! Gol! Biel para o São José! Aberta a lata do Dracena, faltando 55 segundos para o intervalo. Pedrinho deu uma vacilada ali para ver se saía, se ficava. Sai São José no pique. Bateu, cruzado, que bom passe, João Caçapa! Gol! Do São José! Joãozinho num pique do moleque doido do time joseense. Acelerou no meio bonito. E o passe atravessado para o Joãozinho, chegou atrasado o Tatinho. E ele bateu caindo, veja aí! De bico no canto esquerdo do Pedrinho, no fundo do gol. Ajeita para chutar. Daniel pegou, largou. Tem contra-ataque sem goleiro. Caçapa! Gol! 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 De São José! Fabrício! Comemorando aquele gol de... Feito no desespero do adversário. O Vandinho pegou lá de trás e mandou direto para o fundo do gol, sem o goleiro. O goleiro linha lá na frente. É o terceiro gol do São José, que praticamente sela o destino do jogo com três minutos para o final. Correu risco, pagou o preço e sofreu o gol. Gol 3 a 0, São José, Pedro Gomes. É o que a gente disse na marca dos dez minutos ali, mais ou menos. Que sairia outro gol no jogo, de qualquer forma. Ou... Mas é aquilo do goleiro linha. Você tem que ser perfeito, a margem de erro é minúscula. De novo, de novo, o Fabrício está lá! Gol do São José! Fabrício! Fabrício também rouba a bola na frente e rola para o gol sem goleiro. Desandou! Desandou para o Dracena 4 a 0, Pedro! É isso, é o que você disse. A palavra certa é essa. Desandou a situação do Dracena. Quando o que está acontecendo em quadra não está indo para o seu caminho. O adversário capitaliza em todos os seus erros. Mas vamos ver se eles conseguem tirar um do placar agora. Aí vem o Dario Caçapa! Gol do Dracena para diminuir! Dario de pênalti. A meia altura no canto direito do goleiro. Você vai ver de novo aí, ó. Pancadão! O Daniel foi na bola. Por muito pouco ele não pega. 4 a 1 no placar! Boa batida do Dario. O Daniel foi bem na bola mesmo ali. Quase pegou, acertou. Escolheu o canto certo ali para tentar o esquadro. Noite! Então, vamos lá! O Daniel foi bingou do panoco! E por quê?